Música Olá gente, estou trazendo hoje para vocês uma nova pasta de ritmo desta vez para o teclado da Korg, o teclado EK50 EK50 e também esses mesmos ritmos a gente tem eles projetados para os teclados da Korg o PA50, esses modelos mais antigos também os ritmos são os mesmos, porém programados um pouquinho diferente cada teclado tem o seu jeito de programar mas esse que eu estou fazendo demonstração é do EK50, ritmos de bailão não só bailão, tem algumas coisas a mais também, alguns ritmos diferentes a gente vai fazer demonstração agora a seguir, você pode assistir é uma pasta que vem com 48 ritmos, justamente o espaço que preenche o espaço que esse teclado tem para você colocar os ritmos nele, são 48 ritmos então o set completinho para você, programadinho então se você quiser adquirir o set completo, você entra em contato com a gente pelo telefone que está sempre na descrição do vídeo, whatsapp e você pode adquirir com a gente, não vou falar valores aqui porque com o tempo os valores se alteram e aí a gente não consegue mudar no vídeo então entra em contato e a gente vai te passando o valor os ritmos ficaram legal, qualidade muito boa, ficou bem legal então assista agora a seguir a demonstração dessa pasta de ritmo para o teclado Korg EK50 Música 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 Música